Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de tutoriais atendendo um inscrito que me mandou um tempo atrás olhando aqui, me pediu para tirar esse aplicativo bug, para hesitar, que eu utilizasse como o Qpunch Bem, se você quer ver esse resultado, se inscreva aqui no canal, dê seus comentários, vamos trazer mais vídeos como esse Beleza? Bom, esse jogo é baseado em restaurante, onde você tem que criar o seu próprio restaurante Você vai fazendo isso Lembrando aí pessoal, que eu tenho meu canal novo do Arc Browse Brasil E se inscreva aqui nesse canal, brevemente vou ter um canal só de criação de games Um Arc Browse Então é o seguinte aqui gente, presta bem aqui a atenção Vou assim só fazer um push de personalização E vou mostrar para vocês como que é feito o processo Do burger please, tá? Eu fui feito esse processozinho aí Foi bem tranquilo, tá? Por sinal As pessoas me pediam e eu fui lá, dei uma mãozinha Então vamos lá Hamburger please, tá? Eu consegui, se vocês forem ver aqui do lado Aqui do lado Tá aqui, a porcentagem eu consegui O que que eu fiz? Primeiro Eu pensei em remover Tá? As propagandas Porque tem muita propaganda e é chato Tá? Então eu cliquei no múltiplo Escolhi remover propaganda E essa partezinha aqui, tá? Se você estiver utilizando Assim, root Ele vai desinstalar o aplicativo E reinstalar novamente Vai esperar o tempo Ele vai abrir A gente vai abrir o jogo aqui Então, já abre essa janela Você pode deixar até no automático Então você já tem todo esse processo aqui Sem você se esquentar a cabeça Eu já fui comprando algumas coisas E o mais legal Você pode comprar o que você quiser Já deixando já marcado Várias e várias vezes E você comprar aí Todo esse processo Então aqui Tá livre Através disso aqui E você vai conseguir Fazer As suas melhorias Da sua loja Por sinal, tá? Aqui montanhas de dinheiro Vem aumentando De hambúrguer Tá? E isso você consegue fazer Update facilmente Né? Da sua loja Aí você consegue fazer Update Da sua loja Bem tranquilo Por sinal Tá? E você consegue Comprar Tudo o que comprar Bom O engraçado Que aqui o jogo Ele já Tem update Eu posso criar aqui Outra parte Então vários mapas Aqui, ó Que estão me arrecadando Eu posso ir Do lugar dos hambúrgueres Tá? E abrir A hamburgueria Então é bem fácil De você fazer Esse processo Tá? Só clicar aqui Ó Eu vou clicar aqui Bem do ladinho Tá? Pode fazer os eventos Sem nenhum problema Tá? Você comprar aqui Só recarregando Tá? E você Pode comprar O que você quiser Tá? Então eu vou aproveitar Tem bastante Para aqueles Que estão aí Utilizando O aplicativo Para gravar Para ter seus jogos Aí Comprar Tá? Tem limite Que seja Né? Às vezes Aqui, ó Eu vou mostrar Para vocês Como vocês usam Usam ticket E você vai aumentando Sempre vai tendo Essa Essa parte Com o look push Então Look push Vocês estão vendo Que o look push Deu certo O rapaz Que me pediu Aí Já pode Já utilizar O look push Já feliz da vida E aproveitar Todo Toda parte Aqui do jogo Tá? Então vocês aqui Agora aí Ó Escrevem Aí Tá? Isso aqui é uma loja De rosquinha Escrevei Ó Já pego Nos funcionários Aqui Colocando Nos funcionários Deixando eles Trabalharem em paz Tá? E aqui Posso colocar Tudo que é necessário Tá? Necessário aqui O RH também Velocidade Entrega Mesa de salário Do pessoal Certo E aqui já tem mais coisa Para colocarmos aqui Se eu quiser mais dinheiro Eu só pego aqui Nunca vai me faltar Nunca vai me faltar Tá? Então vocês aí Ó Pode utilizar A lojinha de vocês Vão te seguindo aí Com esse método Do look push Mais um método Do look push Feito com maior sucesso Tá? Bom galera Esse foi mais um vídeo Espero que tenha ajudado Aqueles que me pediram Tá? Não deixe de se inscrever No canal Estamos aí Para ajudar vocês aí Todos os vídeos Que vocês precisarem aí Te procura aí Para ajudar E até breve mesmo Ó Até breve Estaremos aí Com vocês Beleza? Valeu gente Valeu E fui Tchau 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 Tchau